O Jardim Botânico de Undiaí agora tem um vizinho de arquitetura imponente. Suas curvas e ladrilhos azuis guardam um local onde educação, cultura e bem-estar convivem juntos. Cada um tem seu formato, apertado, colado, justo, largo, folgado, amplo, vasto, cheio, grau, do forte, par. O Sesc de Undiaí agrada tanto aos que gostam de esporte quanto aos que buscam cultura. Mas na verdade vai além disso, é um espaço para quem quer cuidar do corpo e também da mente. E a fórmula é bem simples, tentar aproveitar um pouco de tudo aquilo que o Sesc oferece. Em quase 25 mil metros quadrados de área construída, encontramos quatro piscinas, teatro, quadra poliesportiva, campo de futebol com grama sintética, biblioteca, academia de ginástica, espaço de brincar e ginásio poliesportivo. E para quem quiser usufruir um pouco de todos esses espaços de atividades, tem que ficar atento a algumas regras. José Roberto, quem pode frequentar o Sesc? Bom, Felipe, a frequência do Sesc é aberta ao público em geral. As portas do Sesc, o tempo todo de funcionamento da unidade, as portas são abertas ao público com atividades, muitas das atividades permitindo a participação de todos e muitas delas gratuitas. E quem pode ser um credenciado do Sesc? Credenciado do Sesc são as pessoas que trabalham no ramo do comércio de bens, serviços, hotelaria, turismo, de empresas que contribuem para a instituição. Então, tanto o trabalhador quanto os seus dependentes. Quais são os benefícios para o credenciado, no caso? O credenciado, primeiro que ele tem acesso a todas as atividades. Algumas delas são exclusivas para o credenciado. Por exemplo, tratamento odontológico é exclusivo para o credenciado. O acesso ao parque aquático é exclusivo para o credenciado. O acesso aos programas de ginástica são exclusivos para o credenciado. E também existem atividades gratuitas para o público em geral? Boa parte delas, né? Nós temos aqui espaço de brincalho, espaço de tecnologia e arte, biblioteca, atrações artísticas que acontecem ao longo de vários espaços da unidade. Todas elas são abertas ao público gratuitas. E a programação do Sesc é muito ampla. Como é feita essa programação? Como vocês fazem para escolher os artistas, esse processo? Olha, normalmente a gente procura estabelecer uma relação com a própria cidade. E entender também o que é importante para a cidade. Quais as demandas que existem. Sempre procurando contribuir de alguma maneira para que a cultura que a gente desenvolve seja um elemento a mais em tudo aquilo que a cidade já proporciona para as pessoas. A intenção é justamente ser mais um agente naquilo que já existe na cidade. O teatro tem 222 lugares e além das peças e apresentações, a que também rola a exibição de filmes. O Sesc Jundiaí tem um projeto sustentável. Os ambientes foram pensados e apresentam soluções arquitetônicas e inteligentes. Cristina, uma das arquitetas responsáveis pelo Sesc. Qual foi o maior desafio em projetar a unidade Jundiaí? Então, a gente levou bastante tempo mesmo, porque o Sesc é uma entidade que estuda criteriosamente as suas unidades. Ou seja, tem um cuidado e uma atenção com a arquitetura, com a qualidade dos espaços. O grande desafio era como traduzir espacialmente esse programa funcional. Ou seja, que qualidades ele deveria ter. E isso era uma questão difícil de traduzir, porque é um programa rico, que integra coisas e que atende as pessoas. Então, a gente tinha que imaginar um espaço que fosse democrático, que traduzisse essas concepções da visão da cultura que o Sesc teve. Também era como inserir isso nesse terreno, nesse local. Era o segundo desafio. E o terceiro era fazer uma coisa especial para Jundiaí, que é uma cidade especial mesmo. Então, a arquitetura não pode ser uma coisa padronizada, ela não é um edifício... Claro que ele tem a técnica, a engenharia, mas ele é uma atividade artística. O terreno era uma coisa bem... A forma dele era bem comprida, linear. Então, uma coisa comprida é sempre uma coisa uma depois da outra. E o programa do Sesc não é uma coisa depois da outra. O esporte tem a ver com a cultura, tem a ver com as artes, o corpo não tem essa coisa da cabeça para cima e o corpo para baixo. Então, tem essa integração. E aí, como é que a gente fazia isso numa coisa linear? Então, normalmente um círculo é melhor. Então, foi por aí que a gente pensou nesse ginásio circular e esse espaço horizontal, quase que como se fosse abraçando esse prédio e ficando de peito aberto para a cidade. A gente tentou resgatar algumas coisas da arquitetura moderna brasileira, né? Hoje tem muito essa coisa das caixas, né? Eu acho que até uma um pouco da gente é meio macaco, né? A gente fica copiando as coisas de fora, acha que o solar é legal. Só que lá fora, é o país que tem clima temperado, que precisa de ar-condicionado, que é fechado. Então, as caixas são fechadas, tem um inverno grande. Agora, aqui não tem por que fazer caixas, tá certo? A gente tem que recuperar as antigas varandas das nossas casas populares, os espaços transparentes e abertos da arquitetura moderna brasileira, que eu acho que é isso, achar nossas raízes de novo. E eu acho que as pessoas se sentem bem aqui um pouco por causa disso. A sustentabilidade é um ponto forte do projeto. É possível notar isso em vários ambientes. Vamos dar uma volta, Cristina, para conhecer de perto? Vamos lá. E essa entrada principal, Cristina, teve alguma ideia sustentável? Então, é assim, esse lugar é o lugar da recepção das pessoas. Então, a gente sempre pensou num espaço aberto, generoso, amplo. Você entra por um espaço baixo e daí você tem esse espaço grande, onde é o espaço do nada e é o espaço do tudo, onde tudo acontece. Ele tem um desempenho de conforto térmico e lumínico nesse lugar. Como a gente tem pé de deitos altos e grandes, todos os cachilhos são fixos. Eu não tenho mecanismo de abrir e fechar porque seriam complicados, tá certo? Com grande altura. Então, existem aberturas no pavimento térreo e acima, lá no teto, as duas aberturas também superiores. Então, o ar quente sempre sobe, né? Na natureza é assim, o urubu voa na térmica, na onda térmica que vai subindo. Então, a entrada do ar frio entra por baixo porque está na sombra e, à medida que vai sendo aquecido com o uso pessoas, ele sobe e sobe e sai. Ao sair, ele puxa de novo o ar novo, renovado, certo? Isso se chama efeito chaminé. Então, com isso, eu tenho uma renovação de ar constante sem nenhuma máquina, sem ar condicionado. E aqui é um ginásio que também é um espaço para shows e eventos. Exato. Então, uma das características do SESC é exatamente isso. A maior parte dos espaços dessa edificação são de múltiplo uso. Por quê? Porque você já tem uma instalação, quanto mais ele pudesse se utilizar de várias formas, só enriquece essa troca e essa convivência conjunta. Aliás, tudo como na vida, né? Quanto mais mistura, melhor. Então, o que foi pensado? É um espaço para esporte, a quadra, a quadra esportiva, treino, artes arquibancadas. A gente recebe 400 pessoas, mais ou menos. E quanto em shows, isso vai a quase até mil pessoas por aí. Então, é um espaço que tem toda essa instalação na cobertura, com instalações de ventilação, de iluminação, cênicas, etc. Som, tá tudo aí. Além disso, se vocês olharem por fora, ali em cima daquele último anel, que é um piso técnico, que dá acesso a todas as instalações, tem ali, dá para ver aquelas venezianas virando ali. Então, e atrás disso tem uma veneziana no outro sentido, que por fora você vê um anel de venezianas azuis. Por quê? Porque isso também tem ventilação natural aqui. É um pouco o que a gente falou lá. Aqui, de novo, o efeito chaminé. E aqui nas piscinas dá para citar alguma curiosidade? A piscina interna tem um sistema de exaustão, já. E tem um sistema que a cobertura, a gente queria de novo trazer a luz. Então, essa cobertura são planos inclinados, como fazem as fábricas antigamente, que se diz cobertura em chede. Elas são voltadas para sul, então, pelos vidros entra só luz, claridade, não sol, para não atrapalhar quem está nadando. Em plano inclinado do telhado, ele ficou no apoio correto de 20 graus para apoiar placas de aquecimento solar. Então, essas placas de aquecimento solar fazem o aquecimento da água quente dos chuveiros, dos vestiários. Então, não se usa energia elétrica de novo, mas usa o aquecimento da água pela energia solar. E aqui é o terraço do Sesc. E tem um jardim, é isso, Cristina? É isso. A ideia é que essa cobertura, o jardim é, claro, uma ambientação para as pessoas, quando viveu a edificação e a natureza. Essa vegetação é uma plantinha chamada suculentas. Ela é um isolante térmico, ou seja, ela absorve o calor e transmite pouco calor para dentro e, com isso, se economiza em condicionamentos mecânicos, tá certo? É um teto que se usa, ou seja, o Brasil, com esse clima tropical, a gente pode usar as nossas coberturas e o teto verde, ele limpa e oxigena o ar das cidades e você teria uma convivência maior entre a vegetação e a área construída. Claro que, com isso, o clima melhora também. O Sesc fica na Avenida Antônio Frederico Ozanã, número 6600, ao lado do Jardim Botânico de Undiaí. Informações pelo telefone 4583 4900. A programação cultural pode ser vista no site sescsp.org.br.jundiaí. E agora me dê licença que eu vou curtir uma peça de teatro. A gente se encontra por aí, conhecendo mais Nossa Terra Querida. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio dos cintos das catedrais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tchau, tchau, tchau.